Nessa tarde estamos no Belém, mostrando aqui obra importante. Mostra a seriedade que a Prefeitura de Anga tem com a nossa cidade. É um trabalho para todos no município. É um lugar que constantemente sofria com alagamentos, com erosões. A rua já tinha pontos, não tinha condição de passar mais. Já vai mais fundo ainda. Lá atrás está mais cheio. Está mais cheio ainda, dá para tirar daqui de dentro, só com a vassoura, senão não sai, está vendo? Está cheia, sozinha. Aí fica a sua neta dela, que ajuda ela, entendeu? É muito, nossa. E foi, né, um de nove, que a gente começou a perder aqui, só o Guaralho para não perder um tato. Tem mais gente para a neta? Pode ir, pode ir. Tem mais gente para a neta? 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 Obrigado.